Estamos de volta com o Vale Urgente e você vai conhecer a nova unidade do COPE de São José dos Campos. Eu já conheci, eu fui lá para fazer uma avaliação, conversei com o pessoal e aí achei legal colocar isso no ar para incentivar você a cuidar da sua saúde bucal. Preste atenção. Eu estou aqui no Centro Odontológico do Povo, na rua 15 de novembro, como paciente. Eu sempre fui o garoto propaganda do Centro Odontológico do Povo e hoje eu vim aqui para fazer uma avaliação nos meus dentes para ver como está a minha saúde bucal. Eu estou aqui com a Evelyn e o atendimento é assim, rápido. Então, a partir do momento que preencheu a ficha, aí nós já vamos para o consultório para fazer a avaliação. É tudo muito rápido aqui. Vários consultórios, limpeza total, tudo esterilizado, né Evelyn? Para melhor atender a gente. E eu como paciente hoje, né? Vamos acompanhar aqui. Bom dia, doutora. Tudo bem? Agora é a hora de a gente olhar como está a minha saúde bucal. E aí, doutora, deu certo? Tudo certinho. O Centro Odontológico está de explanação, viu? Quem quiser fazer o tratamento, assim como o Tony Leite. Finalmente, avaliação pronta, panorâmica realizada. Recupere o seu sorriso e também a sua autoestima aqui no COPE Centro Odontológico do Povo. Rua 15 de novembro, 127, no coração da cidade. E você, que ainda não conhece, vou dar o endereço aqui. Rua 15 de novembro, número 127, no centro. Telefone 3519-4400. Tem muita gente ligando e a gente não consegue atender aqui. É só mensagem de áudio e vídeo que você pode mandar aqui na Hora do Bambu, tá certo? E muita gente, muita gente. Vamos para mais aí. Olá, Tony. Sou Diego Moreira, da cidade de Tremember, do bairro Jardim Maracaibo 2. A reivindicação hoje é que o bairro está abandonado. Sem iluminação, sem asfalto, sem saneamento básico. Não tem policiamento aqui no nosso bairro. A ambulância não consegue chegar aqui devido à situação das ruas. Porém, o carnê do IPTU chega. Quando eu vou dar entrada na prefeitura para solicitar uma máquina para arrumar as ruas, é cobrado um valor de R$ 10,60. Eu queria saber, Tony, se isso é correto de cobrar uma melhoria para o bairro, uma melhoria coletiva. Olha, eu acho que isso aí o cara está batendo a carteira do munícipe, na minha opinião. É a minha opinião que vocês querem, não é? Não é a minha opinião que vocês estão perguntando? Eu acho que isso aí é bater carteira. Se o cara, o munícipe, para ir fazer uma solicitação de melhoria para o bairro, ele tem que pagar uma taxa de R$ 10,00? Pelo amor de Deus, né, ô meu? Vaquelli? Ai, está batendo a carteira do pessoal, não é possível. Vamos trazer o caso aqui para São José dos Campos, por exemplo, que tem o telefone 156. Se cada ligação para fazer a poda de árvore, para pedir para o minouro mandar passar a máquina lá no chão, tem que pagar R$ 10,00? É bater a carteira do povo. Aqui em São José não acontece isso não, viu? Mas, segundo, vamos saber se isso é verdade, tá? Vamos saber se isso é verdade. Ele está me perguntando, ele não está afirmando. Se for verdade, estão batendo a carteira do munícipe. Se não for verdade, né, paciência. Tentaram bater a sua carteira aí individualmente, né? Então, eu acho ridículo esse negócio. Está vendo coisas que surgem aqui? Então, a pergunta que ele fez pediu a minha opinião. Se estiver acontecendo isso, está batendo a carteira do povo. Aí nós temos que baixar o cacete, né? Toda ação tem uma reação. Boa tarde, Tony. Eu queria meter o bambu no prefeito Fernando Diniz. Porque ele falou para a gente que ia dar inscrição da nossa casinha no começo do ano e a gente já vai para o quarto mês do ano e nada dele que eu parecia aqui para falar com a gente. Até agora, nada. Não tem nem como nós pagar o IPTU, dizer que realmente a casa é nossa. Tudo bem. Da próxima vez, fala qual cidade, tá? Para a gente aqui, tudo bem. Agora, para o munícipe, quem é Fernando Diniz, né? Então, para quem é o prefeito de Caçapava, né, Prodígio? Sim, Tony. Então, da próxima vez, coloca, né, você, munícipe. Olha, eu queria meter o pau aqui no fulano e tal, tá? Mas de onde que ele é, né? Qual cidade? Enfim, nós falamos aqui para o Vale Litoral e Serra da Mantiqueira. Mas é um bom começo. É assim que a gente vai colocando o Hora do Bambu no ar, tá bom? Bom, vamos conferir os destaques do Vale Histórico com o nosso colaborador, Pari Dizanini. Boa tarde, Tony Blake. Boa tarde. A tática em patrulhamento pelo bairro do Parque das Rodovias, em Lorena, deparou com um indivíduo agachado próximo a um mato, sendo que o mesmo, ao ver a viatura, saiu correndo. Mas foi abordado. Ao ser indagado, falou que a droga estava em sua residência. Os policiais deslocaram até a residência com autorização a entrar no interior da residência e localizaram 129 pinos de cocaína separados em pote, conduzidos à delegacia, autuados em fragante por tráfico e ficaram à disposição da justiça. Ainda, Tony, a Polícia Militar, na operação pelo bairro Pedro Leme, próximo à escola Ana de Barros, em Roseira, deparou com três adolescentes que, ao avistar a viatura, empreenderam fuga e jogaram uma sacola próximo a um muro. Mas foram abordados. Na busca pessoal, foi encontrado com um dos adolescentes de R$ 60,00 em dinheiro. E na sacola prática, 39 porções de maconha. Os adolescentes foram encaminhados para a delegacia de polícia de Aparecida, autuados em fragante por tráfico. Os três ficaram apreendido à disposição da justiça, Tony. Obrigado, Paredes Zanini. Com relação ao bairro Maracaibo, já pedi para a minha produção entrar em contato com o prefeito de Tremembé, ou assessoria dele, né? E nós não vamos pagar, se tiver, viu, prefeito? Se confirmar isso, nós não vamos pagar R$ 10,00 para pedir uma entrevista para o senhor, não, viu? Se é isso que o pessoal lá está falando, né? Eu não estou afirmando. Estou dizendo, se acontecer isso, nós não vamos pagar R$ 10,00 para conceder uma entrevista, para o senhor nos conceder uma entrevista, não, tá? Estamos querendo saber se vai resolver aí. Na hora de pedir voto para a galera lá do Maracaibo, afirmão, né? Aliás, o Vaquelli esteve aqui, inclusive, pedindo apoio para a gente na primeira eleição dele aí para prefeito. E nós o recebemos muito bem aqui. Lembra disso, Vaquelli? Pois é. Então vamos ajudar o povo aí, né? Hora do bambu! Baixa o pau! Boa tarde, Tony Breit. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria falar sobre o pessoal do NSS aqui de Ubatuba e de Aparecida. Estou com 98 pontos no NSS e ninguém consegue me aposentar. Uma pouca vergonha. Todo mundo, né? O Pedro Mariano falou hoje comigo. Ele disse, Tony, eu não sei o que eu vou fazer, porque já boicotaram aí uma... Eu ia me aposentar o ano passado, aí já jogaram areia, agora se sair essa areia aí que eu não vou me aposentar mesmo, né? O negócio está difícil, né? Baixa o pau aí, pessoal. Meu nome é Paulo, moro no Vila Dirce, São José Campos. E fazer uma reclamação das vielas tudo no Alto Santana, tudo cheio de mato. Aqui a Avenida Jaguari também aqui, tudo cheio de mato aqui no canteiro. E eu queria saber o que o prefeito está fazendo, o que até agora não fez nada, né? E se a gente paga o PT e tudo, é para ele fazer alguma coisa, né? É, o senhor quer saber se o prefeito está fazendo alguma coisa para o seu bairro ou se ele está fazendo alguma coisa para a cidade. Se for alguma coisa para a cidade, tem a Via Cambuí, tem a Via Norte, tem uma série de obras saindo aí, né? O viaduto, aliás, são vários viadutos, túneis, inclusive, lá na rotatória do gás, na Zona Leste, onde tem lá o vereador Roberto do Eleve, um grande abraço ao vereador Roberto do Eleve. Então, ele só precisava especificar, para o seu bairro ou para a cidade toda. A gente não pode dizer que ser hipócrita é o suficiente e falar aqui que isso não está acontecendo, né? Isso é explícito. E a ponte estalhada saindo, hein? Intervalo, a gente já volta. Intervalo, a gente já volta.